Música Lá no fundo da memória tem sempre uma voz feminina guardada Peças de acalantos, cantigas, rezas Vozes para afastar maus pensamentos e atrair boas sensações Mulheres que do seu jeito cantam a paz Música Aqui, neste palco, o projeto Encantadeiras reúne mulheres que cantam e encantam sem se dar conta Cantam para ritmar o trabalho, para atrair chuva, para afastar mal olhado Cantam para contar histórias do dia a dia Hoje no Talentos, o encantamento dessas mulheres Que tomaram conta do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília Música Muitas pessoas que, às vezes, quando ele é vivo, ele não acredita nessas coisas Então, quando ele morre, a gente faz isso para ver se alivia um pouco, né? Porque a encomendação das almas é mesmo para aliviar a alma da pessoa Para que ele tenha uma boa passagem Porque essas rezas todas servem para isso Para aliviar Porque eu acho que os vivos têm o direito de rezar para os mortos, né? Não é porque eles morreram que acabou Tem a alma, né? Que está vindo A alma é como a sua Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Eu acho que as mulheres têm uma ligação muito direta com a natureza Com a terra Com o ciclo, né? Eu acredito que os homens também Mas eu acho que as mulheres, elas Entrejetam isso de uma outra forma E devolvem Também de uma forma muito evidente, né? Então, eu acho que é isso que faz esse projeto ser um projeto tão interessante Porque eu acho que as mulheres, elas estão trazendo o canto da terra Entendeu? É o canto do mundo, né? Que eu acho que está trazendo Algumas coisas me conduziram a esse projeto Mas eu acho que basicamente é a intuição Aí eu acho que é de falar dessa coisa do universo feminino mesmo Então eu acho que esse projeto, ele se divide em duas etapas Um, os cantos de trabalho E outro, o resgaste das tradições Mas o canto é sempre o elemento condutor de tudo Porque o canto é a ferramenta disso tudo Até com os profissionais da música mesmo envolvidos, né? Existem mulheres que usam o canto para trabalhar Outras para confortar E outras para sobreviver Eu nunca tinha, nem eu tinha me denominado como uma mulher que canta a paz Sabe? Eu não tinha pensado nessa síntese E achei ótimo Me senti muito orgulhosa E uma cidadã, assim, do mundo que ajuda a ser humanidade Eu nunca tinha tido essa clareza Embora sempre tivesse esse propósito Mas não essa clareza Vista assim de fora A gente faz esse trabalho também De quando morre uma pessoa A gente ir no velório A gente reza Ladainhas Que é dia de santos, né? São Sebastião Santa Luzia E por aí, né? Então a gente é convidado em várias casas Tem dia que a gente não tem nem Tempo de fazer nem a comida em casa Igual o Santo Reis mesmo A gente não faz nem comida em casa Porque não dá tempo A gente sai de casa às sete horas da manhã Retorna pra casa Lá pras onze da noite Rezão no dia todo Chega em casa a baquear Amereço de Nazaré Quem tiver essa vibração Se amplida no coração Quem tiver essa vibração Comprida no coração É de qualquer instante Que a chuva de Deus no chão É de qualquer instante Que a chuva de Deus no chão Quem tiver essa vibração Se apegar por São José Quem tiver essa vibração Se apegar por São José Que ele é um santo milagroso Pela vossa santa fé Que ele é um santo milagroso Pela vossa santa fé Pai e mãe Eles que andavam com nós pedindo E cantando no meio do mundo Eles não cantavam não A gente era quem cantava O povo ensinava e a gente cantava Não foi só em Campina Grande Foi porque a gente só vivia andando pelo meio do mundo Ninguém não tinha um paradeiro não Andava direto Pedindo assim, cantando Aí aprendeu nos campos que viviam Vou encontrar um segredinho A tardezinha quando eu fui embora Dá-me um adeus no mar peito de mão Até meu coração Até poder voltar Dá-me um adeus no mar peito de mão Até meu coração Até poder voltar Aqui deste palco Mulheres do campo e da cidade Encheram uma plateia Com interpretações musicais tão diversas Que fascinam só de se imaginar Afinal de contas Não é todo dia que as ceguinhas de Campina Grande Tocam com flautas e violinos do Mauapa Nem que as quebradeiras de Coco do Babassu Tiram um rap com a negagira Encantadas encantadeiras Mágicas Surpreendentes Musicais A Mãe Capitão O Nave Vem Vou chamar a Maria Para poder Vai cantar Já lava a Maria Eu vou Tá levando meu coração Eu sei soldado Da morena do sertão Ai ai Cheira a carne Cheira a rodo Ai ai Carim de rapaz sorteio Ai ai Me ajuda companheiro Nem que seja mais baixinho Eu sou muito vergonhosa Não posso cantar sozinho Minha sabia Minha Zabelê Toda madrugada Eu sonho com você Você não acredita Eu vou sonhar pra você ver Tá bom? É rodo de vaciada É rodo de vaciada Eu pisei na baica nova Ô Maria Tomei conta do vapor Ô Maria Se eu não for na baica nova Ô Maria Eu na veia também não vou Ô Maria Eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Essa filanda que me deu Foi a filha que mora na ilha de Tamaracá Essa filanda que me deu Foi a filha que mora na ilha de Tamaracá Essa filanda que me deu Foi a filha que mora na ilha de Tamaracá Essa filanda que me deu Foi a filha que mora na ilha de Tamaracá